Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju, e essa é a série 12 princípios da animação, em que eu comento um pouquinho mais com vocês sobre os famosos princípios da animação, cada vídeo eu tô falando de um, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre antecipação. A antecipação é um recurso muito utilizado pelos animadores pra ajudar o espectador a entender o movimento que tá prestes a acontecer, então ele tá literalmente antecipando o espectador pro que vai acontecer. Ele ajuda, como todos os outros princípios no geral, a conferir um pouquinho mais de realismo e naturalidade pra sua animação, mas principalmente ajudar a não confundir os movimentos na hora que você estiver animando e na hora que você estiver mostrando uma animação pra outra pessoa. Vou explicar um pouquinho melhor. Em todos os episódios dessa série, né, eu tô usando como referência algumas animações que eu tô produzindo aqui pra Crass, animações que eu produzo na minha faculdade, né, que faço faculdade de animação, tô me formando, tô no último semestre de graduação, então eu tô trazendo alguns exemplos práticos que eu fiz pra exemplificar, né, como esses princípios a gente consegue colocar em prática até em parte de treino ou de trabalho mesmo. Então, nessa animação do Koji, ele tinha esse movimento de ir atrás da luzinha, né, ele ia se preparar pra um salto, pra pular e pra pegar a luzinha. Eu fiz propositalmente esse movimento da bundinha dele girando, parecido com aquele movimento que os gatinhos ou cachorros fazem quando eles estão atrás, principalmente gato, né, quando eles estão atrás de uma luzinha ou atrás de pegar alguma coisa, eles dão essa reboladinha, né. Então, eu coloquei esse movimento antes dele pular como uma espécie de antecipação pra não ser só o pulo direto, né, pra não ser só ele indo lá e pegando a luzinha. Pra ter uma pausa e pra dar tempo do espectador ver o que o Koji planejava fazer e depois conseguir enxergar ele dando esse pulinho e pegando de uma forma mais natural, mais realista. Em desenhos antigos, né, desenhos clássicos, vocês podem reparar que eles usavam muito esse recurso. Então, quando um personagem ia correr, né, dar uma corrida, ele sempre fazia aquela posição de, né, colocar os braços pra trás e se preparar pra corrida. É uma linguagem corporal que eles usavam muito, justamente pra ter essa antecipação do movimento, né, pro espectador ter tempo de ver o que o personagem ia fazer e depois ter a ação dele e a reação, caso tivesse, né. Isso tem muito a ver também com a silhueta de um personagem. Numa animação, pra você saber se a pose que o personagem tá fazendo tá sendo comunicada de forma clara pro seu espectador, é legal de fazer esse exercício de chapar, né, a pose do seu personagem de preto. Conseguir ver só a silhueta dela e ver se todas as partes do corpo estão sendo bem vistas, né. Se você consegue entender o que aquele movimento tá passando, é só com a sombra, né, só com a silhueta dele. Quanto melhor tiver a sua silhueta, mais claro vai ser esse movimento e melhor pro espectador pra entender o que vai acontecer. Então, se você somar isso à antecipação, né, usando a antecipação e a silhueta de forma mais clara pra mostrar pro espectador como vai ser esse movimento, vai ser melhor ainda. Então, fica aí uma dica atrelada a esse princípio, olhar bem a silhueta. Em uma animação em que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é legal você usar o recurso de antecipação também pra guiar a visão do espectador pra onde você quer que a ação principal esteja acontecendo. Então, você pode usar esse truque de forma direta, né, então, por exemplo, em um ambiente em que o personagem tá andando, tem várias pessoas andando ao redor dele. Você pode fazer com que a visão do espectador seja guiada da visão do personagem pra outra coisa que você quer que ele esteja vendo. Ou então, você pode usar isso de forma inversa também e surpreender o seu espectador, né. Um exemplo usando a animação do Koji também. Em vários momentos o Koji tava olhando pra o mesmo ponto, né, pra luzinha dele. Em um certo momento, a luzinha, ela faz um movimento de, né, vai pro outro canto da tela. Então, a atenção do espectador tava toda presa ali na parte principal da luzinha. O Koji tava olhando com o olhar dele de personagem também. Quando a gente tem essa mudança de direção, existe uma surpresa da parte do público, né. Porque a gente meio que engana o olhar do espectador. Então, ao final, a gente tem sempre essa sequência, né, da antecipação da ação, né, o que o personagem vai fazer antes da ação principal. A ação em si. E depois, uma reação nessa ação, caso exista, caso precise, né. Alguns exercícios pra vocês treinarem a antecipação de forma prática. Animar um soco, por exemplo. O soco é um movimento muito, não vou dizer complexo, mas é fácil de você perder a atenção do espectador enquanto você tá animando um soco. Se você fizer simplesmente assim, né, a animação da mão indo reto, meio que dependendo da velocidade que esse soco for acertar o personagem, você quase não vai ver esse soco vindo, né. Pra você dar um pouco mais de atenção pra esse movimento, você pode, por exemplo, colocar o pulso, né, o cotovelo pra trás. Mostrar por alguns segundos esse cotovelo atrás. Fazer o movimento da ação, né, do soco. E deixar esse movimento ainda por alguns segundos pra que a gente tenha tempo de ver o movimento acontecendo. Então, esse é um exemplo de como você pode usar a antecipação nesse exercício, né, no soco. Tem vários níveis de antecipação que você pode adicionar, né. Você não precisa só se prender a um movimento de antecipação e um movimento de ação. Você pode adicionar vários movimentos de antecipação. Você pode colocar o ombro dele subindo, o cotovelo dele indo pra trás, o pulso indo pra cima e depois o soco. Então, todos esses movimentos vão ser antecipação também. Você pode somar isso pra deixar o seu movimento mais complexo, mais rico. Outro exercício legal pra você treinar a antecipação e também a questão da silhueta. O personagem tirando algum objeto do bolso, né. É muito fácil você confundir o espectador colocando o braço do personagem dentro de um bolso ou dentro de alguma parte da roupa. E o braço ficar escondido. Você não conseguir ver bem esse movimento acontecendo, né. Então, você pode, da mesma forma do soco, né, colocar o braço um pouquinho pra trás, colocar o braço dentro do bolso e depois fazer o personagem mostrar alguma coisa tirando isso do bolso. É um exercício interessante também. E é isso, gente. Era mais isso que eu tinha pra adicionar sobre o princípio da antecipação. Eu espero que tenha ajudado vocês aí com algumas dicas. E que esses exercícios possam ajudar vocês também a entender um pouco melhor como funciona o princípio da antecipação. No próximo vídeo eu vou falar sobre o princípio do staging ou encenação. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e estamos conversados por enquanto.